Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz vídeos sobre transportes, sobre logística, todo dia útil aqui no YouTube. Você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like, que ajuda muito o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e aciona o sininho para receber todas as notificações. Hoje nós estamos na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus para celebrar os 30 anos da Volkswagen e para mostrar também a nova linha de ônibus Euro 6 da marca. A gente está a bordo aqui de um desses ônibus Euro 6 da Volkswagen e a gente vai dar uma voltinha para mostrar para vocês. Você aí curta o vídeo e fica com a gente. Os ônibus Volksbus estão completando 30 anos desde o primeiro modelo lançado lá em 1993, o 16-180CO, que ainda era fabricado no ABC Paulista, pois a fábrica de resende ainda não existia. Ao todo, já foram 175 mil unidades Volksbus fabricadas e vendidas, sendo 27 mil somente para o caminho da escola. Para celebrar o momento, a Volkswagen Caminhões e Ônibus realizou o lançamento de oito novos modelos Volksbus para os mercados do Brasil e de exportação, todos atendendo às regras de emissões Euro 6 e trazendo algumas novidades importantes. Os modelos vão de 9 a 18 toneladas e um dos destaques é o oferecimento de suspensões pneumáticas opcionais, o que traz mais conforto e segurança às viagens. Além disso, os novos ônibus da Volkswagen chegam com um novo conceito de cockpit mais ergonômico e confortável, pensando nos motoristas e nas motoristas que irão passar horas conduzindo os veículos. Nas versões manuais, a alavanca de câmbio foi reposicionada no painel para tornar as trocas ainda mais fáceis. O novo volante, o mesmo dos caminhões Meteor, chega para as versões mais pesadas, com diversos controles à mão do condutor. O painel também mudou, trazendo nova angulação e um computador de bordo, dicas para a condução do veículo, avaliação do modo de direção de cada motorista e informações como consumo, autonomia, desempenho e indicação de falhas, totalizando 70 novas funcionalidades, tudo personalizável. Ainda pensando nos motoristas e nas motoristas e na economia dos operadores, a Volkswagen Caminhões e Ônibus traz como novidade as transmissões automáticas com conversor de torque e sem embreagem nas versões com motor dianteiro e traseiro mais pesadas. A caixa utilizada é a ZF Powerline, moderna e com eletrônica de última geração, capaz de realizar trocas imperceptíveis e de nivelar as médias de consumo entre os motoristas da frota, oferecendo maior economia de combustível, menor necessidade de manutenção e, o mais importante, evitando que o condutor ou a condutora passe o dia inteiro fazendo mais de mil trocas manuais de marcha, um ganho de conforto gigantesco. E as novidades eletrônicas não param por aí. Todos os chassis da nova família Volkswagen Euro 6 vêm de fábrica com o pacote de segurança ativa que inclui o assistente de partida em rampa, o controle eletrônico de estabilidade, o controle de tração e o sistema eletrônico de controle de frenagem. Juntos, esses sistemas atuam na dinâmica dos veículos, detectando o terreno, sua inclinação e condições para distribuir a força de frenagem e o torque para manter os ônibus sempre em sua trajetória, evitando acidentes e salvando vidas. E aí, vamos conhecer os oito modelos novos da família Volkswagen Euro 6? Começando pelo Vox Bus 880R. Micro-ônibus disponíveis nas versões rural, urbano, fretamento e escolar. Ele tem um motor Cummins ISF de 4 cilindros e 3.8 litros, com 180 cavalos de potência e transmissão manual ZF de 6 marchas. Pode transportar até 25 passageiros. O segundo modelo é o Vox Bus 980, com suspensão pneumática opcional, que tem a mesma motorização e transmissão, mas com dimensões maiores, podendo receber carrocerias de até 10 metros e com capacidade para transportar a partir de 20 passageiros sentados na versão urbana. O próximo lançamento é o Vox Bus 11180, com versões rural e com suspensão pneumática, com o mesmo motor Cummins de 180 cavalos e a transmissão ZF de 6 velocidades. Esse modelo aí pode receber carrocerias de até 11 metros e transportar a partir de 38 passageiros na versão fretamento. O quarto modelo na nova família Vox Bus Euro 6 é o 15-210R-S. Ele é equipado com motor dianteiro MAN D08 de 4 cilindros e 210 cavalos de potência, com opções de transmissão manual de 6 velocidades ou automática Powerline de 8 velocidades, disponível nas versões rural ou com suspensão pneumática. Esse ônibus pode rodar com carrocerias de até 12 metros, com capacidade para até 38 passageiros sentados na versão urbana. O quinto modelo é o Vox Bus 17230-S, com opção de suspensão pneumática e o mesmo motor MAN D08 de 4 cilindros, dessa vez com 230 cavalos de potência, na posição dianteira. Ele também tem as opções de transmissão manual de 6 marchas ou automática de 8 e pode receber carrocerias de até 13,6 metros, com capacidade para transportar até 42 pessoas na versão urbana. O sexto lançamento é o Vox Bus 17260-S, com motor dianteiro MAN D08 de 6 cilindros e 260 cavalos de potência, com suspensão pneumática e com duas possibilidades de transmissão manual de 6 velocidades ou automática de 8. Ele pode receber carroceria de até 13,6 metros, com capacidade para até 48 passageiros sentados na versão fretamento. A sétima novidade Euro 6 Vox Bus é o chassi de piso baixo 18320 SL, com suspensão pneumática e motor traseiro MAN D08 de 6 cilindros e 320 cavalos de potência, com transmissão automática de 8 marchas. E ele pode ser equipado com carrocerias urbanas de até 14 metros, transportando até 40 passageiros sentados. Por fim, o oitavo modelo lançado na nova família Euro 6 é o Vox Bus 18320SH, que é um chassi de piso alto e suspensão pneumática controlada eletronicamente. Ele tem motor traseiro MAN D08 de 320 cavalos e transmissão ZF Powerline de 8 velocidades automática. Ele pode ser encarroçado com até 14 metros de comprimento e tem capacidade para transportar até 50 passageiros nas versões para fretamento e rodoviária. Enquanto apresentavam os novos modelos de ônibus Euro 6 na fábrica em Resende, os executivos da Volkswagen, caminhões e ônibus surpreenderam toda a imprensa presente. De repente, o ambiente foi invadido por um protótipo de ônibus 100% elétrico movido a baterias, o E-Volksbus, equipado com uma carroceria urbana padrão com capacidade para até 80 passageiros, dando um gostinho do que vem por aí nas tecnologias de eletrificação para o transporte de passageiros da marca. O ônibus tem emissão e ruído zero e nós tivemos a oportunidade de embarcar nele para fazer um trajeto entre a fábrica e a pista de testes da empresa. Depois disso, a gente conversou com o diretor de vendas de ônibus da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Jorge Carré, que comentou as novidades dos lançamentos da família Volkswagen Euro 6. A linha Euro 6 está trazendo 30 anos de aprendizado que a gente tem no mercado de ônibus no Brasil. Então, com muito pé no chão, a gente conseguiu juntar todas as tecnologias disponíveis para trazer uma nova linha que ofereça para quem compra o ônibus, para quem opera o ônibus e para quem usa o ônibus, muito mais eficiência, conforto, segurança e assim por diante. Então, como você bem falou, a gente vem agora com uma série de novidades nessa nova linha Euro 6, começando, por exemplo, os nossos micro-ônibus agora 9 e 11 toneladas, com a opção de suspensão pneumática na traseira. Aliás, o próprio 11 toneladas, o 11-180, é uma novidade no mercado. É o chassi de micro com a maior plataforma, a maior capacidade de carga e o maior entre-eixos do mercado. A gente lança como opção a transmissão automática ZF8AP, que é de fato uma novidade que, no meu ponto de vista, vai mudar um pouco a imagem das transmissões sem embreagem no Brasil para esse tipo de aplicação. Uma transmissão que consegue unir algumas características que são muito importantes, como, por exemplo, um custo inicial, um investimento bastante aceitável, com um ótimo consumo de combustível, uma transmissão muito robusta, que é o que você precisa para uma operação de ônibus urbano no Brasil, e um custo de manutenção bastante adequado. Ou seja, o TCO dessa transmissão faz muito sentido. E é isso que nós vamos divulgar e bater muito forte no mercado para fazer a coisa acontecer o quanto antes. A gente lança um novo chassi de ônibus motor traseiro rodoviário, totalmente remodelado, que também é fruto da gente entender o que o mercado precisa nesse tipo de aplicação. Então, com suspensão pneumática integral, transmissão automática, um carro super econômico. E toda essa linha, seja de micro-ônibus, seja de ônibus motor dianteiro, seja ônibus de motor traseiro, como você mencionou, traz um pacote de segurança muito interessante, que talvez para esse segmento seja o mais completo do mercado, de série em todos os produtos. Então, todos eles têm, a partir de agora, controle de tração, controle de estabilidade, ABS inteligente, auxílio de partida em rampa, que é o HSA, que é um sistema que não só ajuda nas questões de segurança, mas também de conforto para quem opera e automaticamente a melhorar consumo de combustível e manutenção. Então, assim, tudo o que a gente faz no segmento de ônibus, tudo o que a gente aprendeu ao longo desses 30 anos, a gente conseguiu consolidar naquilo que a gente está chamando como a melhor família Foxbus de todos os tempos. É isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o joinha, se não deixou ainda. E não se esqueça de seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil e de ler o nosso noticiário todos os dias no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho